Mostramos essa semana mais uma treta de escola. Os meninos brigam na escola e teve até a facada. Com os credo macacos me mortam! Nós mostramos ontem, Renato, o caso do adolescente de 14 anos, né? Isso é Tereza, né? Isso, briga na porta da escola e recebeu uma facada na barriga. Ouvimos a vítima. O suposto agressor, o outro adolescente de 15 anos, procurou a produção do Alterosa Letra pra dar sua versão. E é claro, como manda o bom jornalismo, que nós vamos ouvi-lo. A voz da juventude, o maior brigão que tinha na escola. Iago Rocha! Ele tem os detalhes, fala aí, Iago. A versão do aluno de 15 anos que esfaqueou o adolescente de 14 é diferente. Ele tinha me chamado de macaco quando eu tava jogando bola. Aí eu fui, dei uma cotovelada nele, aí ele começou a achar ruim. Aí eu fui, parei de jogar bola e fui... Aí depois da escola eu fui embora. Aí assim que eu cheguei em casa, ele começou a mandar mensagem pra meu namorado, e ela falou que ia me matar. Já a vítima disse que as ameaças partiram do agressor. Mandou muita mensagem, muito áudio ameaçando. Aí até aí eu fiquei de boa achando que ele não ia fazer nada. Aí logo em seguida eu mandei mensagem na namorada dele. Só que aí a namorada dele retorceu o assunto e falou pra ele que eu tinha ameaçado ela. Conversas em uma rede social mostram que os dois trocaram ameaças. Um mostrou uma arma e o outro falou em dar facadas. Já entrei na escola com a faca e foi por causa das ameaças que eu sofri durante a semana que ele falou que ia me matar. Aí eu fiquei, ele vai me matar, eu não tô querendo morrer. Aí foi, eu saí aqui pra fora, ele ia me matar, aí eu fui e dei primeiro nele. A mãe do jovem que esfaqueou o outro aluno conta que quando soube das ameaças, foi até a escola para entender o caso. Ela não imaginava que terminaria desta forma. Achei que era uma briga de escola, mas pelo que eu vi da educação dele, da doutora dele, inventar tanta mentira, não tem por onde ser uma pessoa melhor. Já a mãe da vítima conta que depois do ataque, o agressor fez postagens nas redes sociais em que comemorava o ataque. Eu tomei um susto, as pernas trimiam e eu não sabia o que eu fazia. Eu tenho receio porque se ele foi capaz de fazer isso, né? Eu tinha postado um meme, né, que eu sou digital influência, eu posto vários vídeos brincando com as pessoas e tal. E eles falando que eu tava ameaçando o menino, que em nenhum momento eu cheguei e falei, eu vou te dar um tiro, vou fazer essas coisas com você, porque nem arma eu tenho. Segundo a mãe do aluno que esfaqueou o jovem de 14 anos, a direção da escola expulsou o filho dela e os outros envolvidos na confusão. Aqui na unidade, as aulas continuaram normais.